Olá, galerinha do sexto ano! Olá, crianças do 60th grade, Max College! Aqui estamos nós na última aula do ano. Congratulations! Para quem fez todos os deveres de casa até aqui, para quem conseguiu terminar essa journey, essa caminhada, Congratulations! Well done! Parabéns! Nós estamos agora na última etapa, no último degrau, na última aula. Ao longo do vídeo, eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer para garantir a nota máxima. Nós não teremos dever de casa. Ao longo do vídeo, eu vou dizer qual será o dever de casa daqui desta aula para vocês postarem para mim. Tá bom? Lembrando que as notas serão fechadas. No dia 30, eu vou entregar as notas. E no dia 29, eu recebo o último dever de casa. Esta aula não tem dever de casa, entretanto, tem nota. E eu vou dizer ao longo do vídeo o que vocês vão fazer para garantir a nota desta última, ou a presença desta última aula. Tá bem? Vamos lá? Bom, como eu falei no dever de casa, gente, nós vamos revisar o can e o can't. Tá bom? Just one? Nós vamos revisar o can e o can't. Tá bom? Como eu disse na aula passada, o can e o can't significa permissão. Ou a capacidade, que é o poder, conseguir. Tá bom? Eles não mudam de pessoa para pessoa, eles são imutáveis. I can, you can, he can, she can. Tudo é can. Não tem diferença, não muda. Tá? Contar aí nesses exemplos aí ao lado. Vamos dar uma lida nos exemplos ao lado. Eu consigo, ou seja, eu tenho a habilidade de falar inglês. You can ride a bike. Você consegue andar de bicicleta. He can drive a car. Ele consegue andar de carro. Ou dirigir um carro. Ele consegue dirigir um carro. She can play the guitar. Ela consegue tocar violão. It can swim. Isto para animais, objetos, coisas, etc. Pode ou consegue nadar. We can play volleyball. Nós conseguimos jogar volleyball. You can. Você consegue. They can. Eles conseguem. Como vocês veem aí ao lado, não muda a... Ele é imutável. É I can, you can, he can, she can. Ou seja, o can não muda. Ele fica sempre imutável. Tá bom? Esse menininho jogando futebol. Qual seria a frase que caberia aí nesse menininho jogando futebol? We can play football. Nós conseguimos jogar futebol. Futebol, gente. Na Inglaterra, é esse que tá aí dos menininhos. Esse outro de baixo é o futebol dos Estados Unidos. Então, a mesma palavra muda completamente o sentido de um país para o outro. No de cima é o nosso futebol. É o futebol que a gente conhece, com o pé. Agora, se vocês forem nos Estados Unidos, futebol é esse aí, que é essa bola meio estranha, que parece... tem duas pontas, não é? Com capacete, com tudo. E se joga mais também com a mão. Pode se chutar, mas é com a mão. Esse é o futebol dos Estados Unidos. O futebol nos Estados Unidos se chama soccer. Tá bom? Então, vamos lá. Esse aí é o can. Can é conseguir, é habilidade. Aqui tem mais alguns exemplos de can. O can no negativo, gente. O can no negativo, se diz can not. Mas também tem uma contração, contraction, que é o can't. Que tá aqui, ó. I can't. Tá bom? Então, vamos lá falar desse primeiro quadrinho aqui. Primeiro quadrinho. Disse singular, porque é uma pessoa só. I, é só eu. You, é você. He, ele, she, ela, em it. Ele ou ela, para animais e objetos. I cannot, ou I can't. Eu não posso, ou eu não consigo. You cannot. Você não pode, ou você não consegue. He cannot. Ele não pode, ou ele não consegue. She can not. Ela não pode, ou não consegue. It cannot. Agora, no plural, nós temos outros aqui no plural, que são esses aqui, gente, ó. O esse you aqui, é muito parecido com esse desse lado. Entretanto, esse aqui é vocês. Tá no plural, plural. We cannot. São duas pessoas. Eu e você. Eu e vocês. Então, é nós. Nós não podemos, ou não conseguimos. You cannot. Vocês não podem, ou não conseguem. E they cannot. Eles não podem, ou eles não conseguem. Notem que o cannot, ele é escrito junto, e com dois N's. E a contração é I, é o can't, que tá aqui do lado, gente, tá? Ok? Então, a gente tem aí o afirmativo no slide anterior, e o negativo nesse slide de agora. Tá bom? Então, vamos lá. Esse aí da menina caindo de bicicleta. Qual que seria esse aí? É I can't, ou I can't ride a bike? Seria I can't, porque obviamente ela não dá conta de andar de bicicleta. Ela já tá caindo. Então, é I can't ride a bike. I can, ou I can't run, que é o menininho correndo. Seria I can, ou I can't run? Gente, se ele tá correndo, é porque ele dá conta de correr. Ele tem habilidade pra correr. Então, é I can run. E o outro, o menininho jogando bola. É I can, ou I can't play football? Ele tá jogando bola. Então, é porque ele consegue. Seria I can play football. E esse outro do menino andando de skate e caindo do skate, gente? Se ele tá caindo do skate, é porque ele não dá conta de andar de skate. Então, seria I can't. Eu não consigo. I can't rollerblade. Rollerblade é o patins em linha. Rollerblade, tá bom? E a menininha andando de cavalo. É I can, ou I can't ride a horse? Bom, gente, seria I can ride a horse. Eu consigo andar de cavalo. I can ride a horse. E o outro dela chorando, com a raquete de tênis. É I can, ou I can't? Bom, se ela está chorando, com certeza ela não deu conta de jogar tênis. Então, é I can't play tênis. Eu não consigo jogar tênis. I can't play tênis. Vamos lá repetir comigo? Tenho certeza que vocês falam o T no final. I can't. I can't. I can't ride a bike. I can run. Notem que aí eu não falei o T. I can run. I can play football. I can't. I can't rollerblade. I can ride a horse. I can't play tênis. Very good, guys. Então, aí está um pouquinho da revisão do can't. Vamos fazer mais uma prática. Practice, porque é assim que se aprende o inglês. Praticando. Só se aprende a falar falando. Só se aprende a escrever escrevendo. E só se aprende praticando. Aqui nós temos mais uns exercícios. Practice. Vamos fazer primeiro o destilado de cá. Tá bom? Complete com o can ou o can't. Can he sing? Gente, ele está cantando e ela está até assim. Ou seja, ele não consegue cantar. Até que tem o no na frente. Então, é no he cannot. Ele não consegue. Aí eu vou escolher não fazer a contração. Vou fazer a contração agora. Então, no he cannot. He can't sing. Aqui eu faço sem contração em cima e contração embaixo. Can she cook? Ela consegue cozinhar? Gente, o negócio está até saindo da panela. Claro que ela não consegue, né? Então, é no she can not. She can't cook. Ela não consegue cozinhar. Can he play the guitar? Ah, isso aí está ótimo. Parece que está conseguindo tocar a guitarra. Então, yes, he can. Eu não coloco not, tá? Se for afirmativo, o not não vai. He can play the guitar. Olha o menininho no computador. Can he use the computer? Ele está até rindo. Então, é sinal que ele dá conta de usar o computador. Yes, he can. He can use the computer. Ele consegue usar o computador. Então, até aí, está respondido. Vamos ler novamente. Can he sing? Ele consegue cantar? No, he can. He cannot. Ele não consegue. He can't sing. Ele não consegue cantar. Can she cook? No, she can't. She cannot. She can't cook. Can he play the guitar? Yes, he can. He can play the guitar. Can he use the computer? Yes, he can. He can use the computer. Ele consegue usar o computador. Vamos lá nesse outro, do can, aqui do lado. I can ride a bike. Olha aí, eu consigo andar de bicicleta. I can ride a bike. E aí, a gente tem uma revisãozinha do affirmative e do negative. Let's read together. Let's go. I can. You can. He can. She can. It can. Notem novamente, eu não vou cansar de dizer, gente. O can não muda. Ele é imutável, não importa a pessoa que eu use, o pronome que eu use, ou quantos eu use. Ele não muda. We can. You can. They can. Negative. I can't. Eu não consigo. You can't. He can't. She can't. It can't. We can't. You can't. They can't. Então, é o negativo que não consegue. Vamos lá completar no afirmativo ou no negativo. Quando tiver um tiquezinho assim, é o afirmativo. Quando tiver uma cruz, negative. Let's do it together. Let's go. The first one is affirmative. So, she can ride a bike. The second one is negative. Let's use the contraction. So, you can't. Can't seria a forma britânica. E can't, a forma americana. Então, aqui eu vou usar a forma britânica para vocês se acostumarem com ambas, ok? You can't fly a helicopter. I can, I can, I can, ride a tandem. He, esse é negativo, gente, tá? He can't drive a car. Outra afirmativa. He can fly a plane. About number six. Number six is negative. Passiva, negativa. She can't drive a lorry. She can't drive a lorry. They, they can drive a bus. E a última é a oito. We can fly a hot air balloon. Então, gente, esse aqui foi o verbo can. So, então, aqui a gente tem uma revisãozinha do verbo can, ok? Conseguir ou poder. Espero que até aí vocês tenham conseguido e aprendido o verbo can. Atenção. Eu vou dar o homework de vocês agora para ganhar a presença nessa aula. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que me enviar um e-mail, naquele e-mail, e só dizer assim, ó, eu assisti. Coloquem o nome de vocês, a série e a data de hoje. E apenas escrevam, eu assisti. Mais nada, tá bom? Não vou colocar isso por escrito, porque eu não estou falando você. Mas outros alunos, não assistem. Só olhem o dever de casa, que é para ganhar a nota, fazem de acordo com a correção e etc. Então, a única coisa que vocês têm que fazer é isso. Entrar no e-mail e colocar, eu assisti. Não esqueçam do nome, lá no assunto do e-mail, coloquem o seu nome, a data de hoje, a sua série. Dentro do e-mail, vocês vão colocar, eu assisti. Ok? E a nota está garantida. Vamos lá continuar na aula de hoje. Continuando a aula de hoje, agora, vocabulary, vocabulário. Let's go to the vocabulary. No student book de vocês, lá no final, tem uma parte que é extra class, ou seja, aulas extras, tá bom? Então, naqueles extra classes, vocês têm vários exercícios extras. É bem interessante dar uma olhadinha ali, tá bom, gente? So, let's have a look. A gente tem no inglês e no português, something called adjectives. Adjectives is what gives qualities to nouns, que dá qualidade aos nomes ou aos substantivos. Rich woman, uma mulher rica. Eu também posso falar old woman, uma mulher pobre. Young woman, uma mulher nova. Good woman, uma mulher boa. I'm sorry. Vamos ler esses aí os exemplos? So, you have learned the basic structure using be. O verbo to be, nós aprendemos numa das primeiras aulas, gente, no capítulo 8. Do you remember? Vocês se lembram? Primeiro a gente deu o capítulo 8 e agora nós demos o 7, o que nós trocamos. E agora nós estamos dando uma revisão. Então, nós já aprendemos o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, tem três formas do verbo to be, para quem não lembra. É o am, you is, you are. Am, you are, tá bom? O am é usado para I. O is para he, she, it. E para coisas do singular, ou seja, se eu falo uma cada... Um garfo, the fork is. Dois garfos, the forks are. Então, o are é usado no plural para you, we e they. Nessas duas coisas. Ou você usa o are para you, we e they, ou para o plural. É usado para as duas coisas. Então, vamos olhar um pouco mais. Agora, você tem que saber como colocar os adjetivos na sua frase. Agora, vamos aprender como colocar esses adjetivos nas sentenças. Lembrando que adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade a um nome ou a um substantivo. Por exemplo, carro. Carro amarelo, yellow car. Para o inglês, primeiro vem o adjetivo, depois vem o substantivo. So, yellow car. She is a rich woman. Rich woman. Uma mulher rica. Só que em inglês, a gente fala uma rica mulher. Então, Fred é um homem inteligente. A gente usa antes do nome. No caso de não ter um nome, ele é usado antes do verbo. Por exemplo, John is tall. Aí eles vão dizer assim, mas teacher, John é um nome. E está sendo usado depois do nome. Não, gente. John é um nome próprio. O nome que eu digo é um substantivo. Veja só. Woman é mulher. Isso é um substantivo. Fred é o nome do homem. Então, em cima também ele está sendo usado antes. Olha aqui. Tá bom? Só que Fred é um nome próprio. O nome que eu digo substantivo está aqui no man. Tá? Intelligent man. Então, John is tall. O John é alto. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó. John is a tall man. Um homem alto. Mas eu escolhi não colocar e deixar sem. John is tall. Depois do verbo. Na de baixo também não tem o substantivo após o adjetivo. Então, eu vou usar o adjetivo após o verbo. Mary is beautiful. A Mary é bonita. Vamos fazer um exercício. An adjective gives a quality. Como eu já disse, o adjetivo dá uma qualidade. Qualidade ao substantivo. Aquela coisa que você quer qualificar. Esse exercício está no student book de vocês. Extra class. É aquela partezinha que fica lá no final do livro. Extra class. Page 41. Na página 41. Então, tem várias formas de adjetivo, gente. Uma cor é um adjetivo. Uma coisa que dê quantidade é um adjetivo. Eu gosto muito de chocolate. Muito. É very. Então, isso aí pode ser um adjetivo. Todas as coisas podem ser um adjetivo. Tá bom? Eu tenho poucos brinquedos. Eu tenho poucos brinquedos. Esses poucos é um adjetivo quantitativo. Porque eu posso ter muitos. Eu posso ter velhos. Eu posso ter qualquer coisa. Então, é um qualitativo. Ele dá qualidade. Tá bom? Vocês veem que aqui o exercício já sublinhou. Todos eles. Tá vendo? Olha. Até um numeral pode ser um adjetivo. Porque eu tenho two pairs of sand. Eu posso ter three, four, five, many, few. Tá? Olha. Esse aqui é black. É uma cor. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão colocar o C se for cor. and you, se for number. Olha como é que é fácil esse exercício. Vamos ler? She has two pairs of sandals. The board is black. The place is big. My God! I have many toys. I am from Recife. He has a small car. I want a large glass of coke. My brother is a good man. My brother is a good man. She is religious. Então, eu tenho aqui os adjetivos. Enquanto vocês fazem, procuram aí na página 41 de vocês do Extra Class. Vou falar novamente para vocês garantirem a presença durante essa classe. Vocês vão enviar para o e-mail, lá no assunto. Vão colocar em inglês, o seu nome, a sua série e a data de hoje. No e-mail, o que vocês vão colocar? Eu assisti. Mais nada. Só isso. Eu assisti. Colocou eu assisti, ganhou a nota de hoje. Porque a aula de hoje não tem dever de casa. Então, é isso que vocês vão fazer para garantir a presença de hoje. Vocês vão entrar e vão colocar eu assisti. Lembrando que as notas serão entregues no dia 30, à tarde. No final da tarde do dia 30. E os deveres de casa não serão aceitos após o dia 29, 6 horas da tarde. Tá bom? Então, para garantir a presença de hoje, vocês vão lá e vão colocar eu assisti. Ok? Perfect. Vamos lá ver as respostas desses aqui? Let's go together. Tá aí, ó. She has two pairs of sandals. And you. Porque two é um number. Então, se é um number. And you. The board is black. See for color. Porque black é uma cor. Então, the board is black. This place is big. This place is big. S for the size. Que é o tamanho. Big. Quer dizer, tamanho. É o tamanho. This place is big. S. I have many toys. And you for number. Why, teacher? Pera aí. Many não é number. Não, mas ele se encaixa em number. Porque many significa muitos. Poderia ser dois, três, quatro, cinco, dez, vinte. Mas eu escolhi colocar que é muitos. Ou seja, um numeral que não indefinido. Muitos. Eu sou de Recife. Eu sou de Recife. Ele dá sobre origin. Então, é N.A. Como diz aí em cima. Sobre origin, origem. N.A. Eu sou de Recife. Ou seja, a minha origem é de Recife. She has a small car. She has a small car. Small é o tamanho. Então, é S de size. Size. S de size. Small car. I want a large glass of Coke. Eu quero um grande copo de Coca-Cola. A large glass of Coke. Large is the same thing as big. So, it goes to S, size. Large and big. Same thing. A mesma coisa. My brother is a good man. My brother is a good man. Meu irmão é um bom homem. Que you. Porque é quality. Qualidade. Bom. Good. Bad. Tudo é quality. Qualidade. Excellent. Amazing. Quality. She is very religious. Very também é quality. Qualidade. Ela é muito religiosa. Então, é a qualidade da religião. She is very religious. Ok? Então, aí está. As respostas. Novamente. Isso aí está no extra class do livro de vocês. Vamos dar uma olhada no nosso próximo exercício. Vamos ver o nosso próximo exercício. Compound nouns. Ainda, gente, uma revisãozinha sobre nomes compostos. Novamente, está lá no livro de vocês. No extra class, no final do livro, tem uma parte do livro que é extra class. Ou seja, classe extra. Esse extra class, gente, é ótimo. Tem vários exercícios de revisão. Tem várias coisas que vocês podem olhar. Podem rever. Tem muitos exercícios ali. Compound nouns é nome composto. Então, nós vamos aprender ou rever os nomes compostos em inglês. Algumas formas compostas apresentam os elementos unidos. Ou seja, ele apresenta as duas palavrinhas unidas formando uma nova palavra. Blackboard, por exemplo, é quadro negro. E ele é escrito junto. Blackboard. School bag também é escrita junta. Mochila de escola, school bag. É tudo escrito junto. Vamos lá checar alguns nomes compostos. Por exemplo, alarm clock. Ele é escrito separado, mas são duas palavras que formam um novo objeto. Burglar alarm. Alarme contra ladrão. Ataque de coração. Então, heart attack. É ataque de coração. Windscreen. É janela. Janela do carro. Windscreen. Birth control. Seria tipo método anticoncepcional. Controle de nascimento. Ou seja, método anticoncepcional. Pedestrian crossing. Passarela para pedestre. Pedestrian crossing. Credit card. Cartão de crédito. Eu sei que formam dois nomes. Credit card, cartão de crédito. Mas eles formam um novo objeto. Credit é uma coisa. Card é outra. Mas se eu juntar os dois, credit card é um novo objeto. Contact lens. Lente de contato. Shoe horn. Shoe horn. É aquele negocinho que a gente usa para ajudar a calçar o sapato. Eu não sei o nome daquilo, mas é aquilo. Green house. Estufa. Green house. Traffic lights. Semáforo. Traffic lights, semáforo. Então, nós vamos vendo que alguns deles são escritos com duas palavras, formando uma nova palavra. Outros são escritos com duas palavras, mas significam um novo objeto. Seguindo adiante, nós temos um exercício. Está vendo? Esse exercício, gente, está no student book de vocês, novamente, no extra class, page 47, página 47. Vocês vão abrir lá, vão pausar o vídeo e vão tentar fazer esse exercício após explicar como é que faz. Match the first and the second columns and then give resulting compound, giving the resulting compound form, according to the translation, form the pattern. Então, gente, aqui, deixa eu colocar o meu aqui e aqui. Aqui eu tenho o nome, tá? Um outro nome, no caso, swim, eu tenho room e eu tenho a translation. Sala de estar. Vai falar assim, teacher, mas não tem nada a ver sala de estar. Realmente, não tem nada a ver. Então, o que vocês vão fazer aqui, gente? Vocês vão pegar o número que está aqui, ó, por exemplo, o número 1, tá vendo? O número 1 é swim. Eu liguei o swim com o pool. E ficou swimming pool, que é piscina de natação. Legal. Aqui, ó, eu vou pegar o número 3. Tá vendo, olha? O 3, ou seja, God, e vou ligar com o sake. For God's sake. Pelo amor de Deus. God's sake. Eu deixei mais um feito pra vocês, olha. Play e cards. Playing cards. Baralho de cartas. Playing cards. Tá bom? Agora vocês vão pegar e vão juntar. Vão ler todos eles. A primeira coluna vai tentar juntar com a segunda, olhando a tradução. A tradução é que é o tique disso. É que é a dica, tá? Aqui, ó, jogo de futebol. Aqui tem o game. O que eu tenho que colocar antes do game pra formar a palavra jogo de futebol? Então, seria assim o jogo, olha. Tá vendo? Jogo de futebol. Qual a palavrinha que eu tenho que juntar com o game para formar jogo de futebol? Soccer game. Então, aqui eu vou escrever o número 5. Aqui eu vou escrever a palavra já pronta. E na frente eu tenho a tradução. Tá bom? Então, vocês vão pausar agora o vídeo e vão tentar fazer sozinhos na página 47 Extra Class do livro de vocês. Enquanto vocês fazem, não esquecendo, pra ganhar a presença de hoje, vocês vão enviar um e-mail. Pra aquele e-mailzinho que eu sempre coloco lá no WhatsApp. Colocando lá no assunto, o seu nome, a sua série e a data de hoje. No e-mail, vai contar. Eu assisti. Só isso. Colocando eu assisti, eu sei que vocês assistiram a aula, prestaram atenção e tem a presença de hoje. Tá bom? Vamos lá ver as respostas, então? Tá aí. Vamos ler juntos? Númer 6 é to leave. Depois tem room. Living room. Sala de estar. No número 8 é ocean. E depois é death. Ocean death. Profundeza do oceano. No número 5 a gente já fez lá atrás. É soccer. Na frente, game. Soccer game, jogo de futebol. Númer 1 é swim. Depois vem pool. Swimming pool, piscina de natação. O número 3 é god. Na frente vem sake. God's sake. For God's sake. Pelo amor de Deus. Númer 2 é fresh. Na frente vem water. Fresh, water. Água doce ou água fresca. O número 11 é orange. Depois vem juice. Orange juice. Suco de laranja. O número 4 é food. Na frente vem chain. Formando a palavra food chain. Cadeia alimentar. O número 10... Oh, sorry. O número 13 é barba. Na frente vem shop. Barba shop. Barbearia ou loja do barbeiro. Númer 12, bath. Na frente vem tub. Bath, tub. Banheira ou cuba de banheira. Númer 14 é red. Na frente vem wine. Vinho tinto. Númer 9 vem hot. Na frente weather. Hot weather. Tempo quente. Númer 10, orange. Na frente pot. Sorry. Númer 10 é tea. Na frente pot. Teapot. Bule de chá. Númer 7 é play. E na frente vem cards. Playing cards. Baralho ou cartas de jogar. Então, aí está para vocês os compound nouns que a gente forma. Tá bom? Depois, completando aí, complete as palavras. A gente vai pegar esse money e vai fazer uma palavra composta. Com money, com health e com social problems. Então, a gente vai pegar esse social problems, a gente não vai fazer uma palavra. A gente vai pensar numa palavra composta que seja na área de problemas sociais. Ok? Let's go. Vamos lá tentar? Lembrando a vocês. Não esqueçam de mandar o e-mail para a presença de hoje. Não sabe como? Volta aí o vídeo e assista novamente. Tá aí, ó. A primeira palavra que eu montei foi pocket money. Pocket money é a mesada. Que o pai e a mãe dá todo mês ali para você. O seu pocket money. Ou então, a próxima. Money laundry. Lavagem de dinheiro. Money laundry. No health, eu escolhi dois. Health system. Sistema de saúde. E o health care. Que é a mesma coisa. É um sistema de saúde. É um tipo de sistema de saúde também. No social problems, eu escolhi traffic jam. Que é congestionamento. E black market. Mercado negro. Vocês podem escolher. Cada um escolhe o que quiser. Tá bom? E a última de hoje. E a última de hoje. Nós vamos fazer as frases com os compound nouns que nós aprendemos. Usando o verbo can. Que foi o principal agente de nossa revisão de hoje. Então, vai lá. Primeiro no living room. O que eu posso, eu consigo fazer na sala, na minha sala em casa? I can watch TV in the living room. Eu posso assistir televisão na sala. Oceano pacífico. Oceano pacífico. O pacífico tem uma profundidade oceânica enorme. Soccer game. I can watch this soccer game. Eu posso assistir esse jogo de futebol. Swimming pool. O que a gente pode fazer na swimming pool? I can watch. I can swim. I can swim in the swimming pool. Eu posso nadar na piscina. For God's sake. You can walk. For God's sake. Você pode andar. Pelo amor de Deus, né? Fresh water. I can drink fresh water. Eu posso beber água fresca. Orange juice. He can. Vamos mudar, tirar um pouquinho do I. He can drink orange juice. Não precisa ser, gente, umas palavras muito estruturadas, tá? Umas frases estruturadas. Simplesinha, tá ótimo. Quanto mais simples, melhor. Desde que vocês usam can e a compound nouns. Food chain. He likes to study. Não, he likes tem que ser o que, né? He can study the food chain. Ele pode estudar a cadeia alimentar. Barbershop. I can cut my hair at the barbershop. I can cut my hair at the barbershop. Eu posso cortar o meu cabelo no barbershop. Barstub. She can take a bath in the bathtub. Red wine. The lady. Vamos colocar the lady em vez de she ou he. A moça, né? The lady can drink red wine. A moça pode beber red wine. Hot weather. Hot weather. The dog can live in a hut. The dog can live, o cachorro pode viver, on a hot weather. Teapot. I can make tea in the teapot. E playing cards. My father can play playing cards. Meu pai pode jogar baralho. So, there you are, people. Facinho, tá bom? Não tem dúvidas. Não tem problemas nenhum. Então, essa foi a nossa revisão. Nós revisamos o verbo can. Nós revisamos aí alguns vocabulários que estão no Extra Activities. Eu espero que vocês tenham gostado da sua última aula do ano de inglês. I hope you have enjoyed as much as I did. E uma mensagem aqui pra vocês. Happy journey. May you have a wonderful time. And come back with a lot of amazing memories. Então, vocês façam uma ótima viagem pra quem for viajar. Tenham uma temporada maravilhosa. You have a wonderful time. E voltem para mais memórias inesquecíveis e inacreditáveis. Ok? Hope I see you next year. And happy vacation. Pra quem quiser saber como é que você consegue a presença da aula de hoje. Volta no vídeo que tá explicado durante o vídeo de hoje. E como é que vocês conseguem não perder o ponto da aula de hoje. Ok? Bye bye. Have a wonderful time. Happy vacation. Bye.